E eu já queria emendar nesse assunto com a sua opinião, com o seu estudo sobre esses versículos e essas passagens que não aceitam, aparentemente não aceitam, os homossexuais na Bíblia, né? É um tema que ainda me dificulta, que eu ainda não consigo mastigar com leveza, e eu queria entender hoje a sua opinião, em base nos seus estudos, e se você já acreditava nessa base quando você era casado com uma mulher, enfim, como que é isso pra você? Tá, eu confesso que eu sempre fui uma mente muito inquieta, inquieta, eu com 12 anos eu queria explicações sobre o livro de Apocalipse, que ninguém lê, ninguém gosta de tocar, mas assim, as minhas inquietações sobre esses textos, elas se dissiparam a partir do momento que eu tive acesso ao conteúdo original, como que tá escrito no grego e no hebraico, e como que era o contexto da época. Então, hoje, com total tranquilidade no meu coração, eu posso afirmar que não existe nenhum texto bíblico que condene a relação homoafetiva. Não existe nenhum texto. Ah, mas em Levítico 18 tá dizendo que homem com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação. Então, o sexo lésbico está liberado. Porque a condição ali é só homem com homem. Então, mulher com mulher pode. Quer levar o pé da letra? Se quer levar o pé da letra sem olhar o contexto, então você também não pode comer camarão, carne de porco, vestir uma camisa de dois tecidos ou ter uma horta. Porque pra todos esses, a punição é a mesma. Uma mulher, se ela tiver em fluxo de sangue menstruada, ela não pode sair de casa e nem tocar em nada. Porque tudo que ela tocar deve ser destruído. Então, existe um contexto histórico por causa disso. Da elaboração da primeira cidade, do cuidado, do zelo, pra criação de um exército. Não existe nenhuma condenação para a homossexualidade. Aí você vai falar, ah, mas Paulo... Ah, tá, mas isso era a lei. Ok. Aí Jesus veio e instalou a graça. O amor sempre será maior que a lei. Eu te dei um exemplo de Jesus curando o rapaz de um centurião romano. Mas aí vai Paulo lá em Coríntia e diz assim, ó, não vai entrar no céu de jeito nenhum sobre hipótese nenhuma. Adúlteros, fornicadores, idólatras, feiticeiros. E aí, antigamente, se usava a palavra sodomita. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra era a sexualidade. O que é mentira. Porque Isaías 1 diz, o pecado de Sodoma e Gomorra é falta de hospitalidade soberba. Ezequiel diz, o pecado de Sodoma e Gomorra é falta de hospitalidade soberba. Não cuidar de viúvas. Mas as pessoas esquecem isso. Por quê? Porque em 1283, um grande personagem da Igreja Católica, chamado São Tomás de Aquino, ele escreveu um livro chamado Suma aos Gentios. E nesse livro era uma cartilha sobre o que era certo e errado, o que podia e o que não podia. Eram perguntas e respostas para guiar a Igreja Católica. E ali, pela primeira vez, eles chamam o sexo não heterossexual ou não procriador como sodomia. Isso tem 700 anos. A gente está falando de um livro escrito há 2 mil anos. E para piorar, algumas versões hoje ainda trazem homossexuais passivos e ativos. Então está liberado os versáteis, tá? Está liberado. Porque, assim, homossexualidade é uma palavra recente, não tem nem 200 anos. Só que a palavra no original ali, que é malakói e arsenokoites, não tem nada a ver com sexo. Aliás, malakói pode ser frouxo, covarde, porque aparece em outras vezes na Bíblia, ou tecido macio, que significa vareza. Dava muito dinheiro para fazer as roupas ficarem macias. Isso é vareza. Então, nesse caso, o pecado não é sexual. Essa palavra aparece em outros momentos na Bíblia. E, por fim, o homossexual ativo, né? Foi traduzido assim, que seria o arsenokoites. Essa palavra não existe em nenhum momento na Bíblia. E ela não existe no vocabulário grego. Então, não dá para a gente dizer qual o significado dela. Mas, assim como qualquer palavra, a gente pode pegar a raiz, o radical, e separar, a gente sabe o que é arsen e a gente sabe o que é coité, ou coites. Arsen é muitos homens, ou homens de muitas, e coito é coito, sexo. Então, seria homem de muitas camas, homem de muito sexo, ou homem que se deita em muitos lugares. Isso não tem nada a ver com a homossexualidade. Isso tem a ver com promiscuidade ou prostituição. Então, não existe nenhum texto bíblico que condene, se você olhar para o motivo que ele foi escrito, ou o vernáculo original, a homossexualidade. Isso foi uma invenção que começou no século XIII, ganhou força no século XIII, e agora virou essa aí que os gays vão destruir a família e vão roubar as crianças.